O projeto foi uma iniciativa do Ministério Público que contou com o apoio de vários segmentos da sociedade e tem como um dos principais objetivos atender a sociedade. Quero parabenizar a todos que fazem parte desse projeto, mas nesse projeto, eu olho assim o semblante desse projeto, um projeto unificado, é um projeto que vem agregando o Ministério Público, vem o Conselho da Comunidade, que administra o dinheiro desse projeto, aí vem a cadeia pública, vem a Prefeitura Municipal, a Câmara que votou, então é o seguinte, votou no projeto, a Câmara que votou no projeto, então esse projeto vem desenvolvendo, esse projeto para o município é um dos melhores projetos que vai ter lançado aqui na nossa cidade. Aqui, Reducandos tem a oportunidade de sair da ociosidade da cela da cadeia pública e prestar serviço com mão de obra na fabricação de tubos e artefatos de concreto, que serão utilizados no próprio município. É a própria comunidade, porque é o seguinte, a nossa cidade é uma cidade que ela falta muito empreendimento de tubos para canalizar essas grotas, né? Nós temos um outro projeto aqui dentro do próprio, que é um projeto de reciclagem, muitas vezes um tubo desse aqui, ele vai pegar três sacos de cimento, ele vai pegar nove carriolas de areia, sabe? Quatro carriolas de brita, muitas vezes sobra um resto de material, aí nós temos uma parte de reciclagem aqui, que nós fazemos a lajota, né? Para calçada, nós temos aquela lajota que é para paisagem, né? Já conversamos com a primeira dama, né? Aí a prefeitura arrumou também as formas para a gente estar fazendo esse recolhimento desse material para não perder nada, para não sobrar nada. Todo o material aqui é aproveitado de um litro de cimento para cima. Quantas pessoas estão nesse projeto? Olha, aqui dentro nós temos quatro reeducando, trabalhando, né? Nós temos um projeto de arrumar todo esse pátio aqui, nós temos um barracão que está faltando forrar, né? Uns banheiros para arrumar, porque, seguinte, esse pessoal, se eles almoçarem aqui, nós vamos ganhar mais três manilhas no período do dia. Nós temos um projeto de murar todo esse pátio para poder fazer um ambiente bem, um projeto bem educado. A gente sabe que esse projeto conta também com muitas parcerias. Muitas parcerias, muita parceria importante. Bem, a prefeitura é quem passa o repasso para tocar esse projeto. É um projeto de cento e poucos mil reais, sabe? E o município hoje está ganhando com esse projeto, porque esse projeto vai beneficiar muito o Peixoto e a União do Norte. Redução de pena, mão de obra barata, ajuda de custo para as vítimas e a oportunidade de ressocialização dos reeducandos. São alguns dos vários benefícios oferecidos pelo projeto. Esse projeto, ele foi feito, mas o reeducando parece que foi lançado para cada reeducando 700 reais, sabe? Vai partir, parece que é uma cesta base para ele, um valor X, vai um pouco para pai e o outro vai para a própria vítima. Além da redução de pena, que é um dos maiores benefícios para ele. Ah, com certeza. Eles trabalham três dias e ganham um dia menos na pena, né? Para eles já é uma grande vantagem, né? E outra coisa, eles estão trabalhando, hoje daqui uns dias, quando eles saírem daqui, eles podem trabalhar em qualquer lugar. Hoje nós temos essa fábrica de manilha, sabe? Eles trabalham, nós não estamos perdendo nenhuma manilha, não está estourando nenhuma manilha, sabe? Hoje o trem está 100%. Inclusive nas imagens, a gente vê aí que eles usam todas as técnicas. Com certeza, nós temos uma técnica aqui, a gente estudou uma técnica para não estourar nenhuma manilha, inclusive a gente amarra ela, sabe? Quando a forma sai, ela fica normalzinha, não chacoaia. Para que esse projeto saísse do papel e se tornasse realidade, que é essa fábrica de artefatos de concreto, muitas foram as discussões. Com certeza, sobre esses impasses é assim, tem que plantar nós mesmo para poder colher, né? Os impasses, se você não conseguir plantar nada, você não vai colher nada. Então, cada impasse que acontece dentro do município, se alguém não for para cima e votar, nós temos um projeto da delegacia e, meu Deus do céu, nós temos muito tempo perdendo. Perdemos o verão todinho e vamos começar em fevereiro, né? Então nós perdemos muita coisa, então tem que plantar cedo, todo mundo tem que se abraçar, porque senão não vai para frente. Eu estava somando, nós temos uma manilha dessa com três sacas de cimento, as empresas vendem uma manilha desse tamanho aqui, de 1,10m por 1,20m, por 600 reais. Para nós hoje, ela está saindo na média de 117 reais para o próprio município. A gente sabe também que a qualidade do material é excelente, desde a areia até mesmo o cimento. Desde a areia até o cimento, a primeira areia que nós pegamos, ela tinha um pouco de goma, então ela tem que ser uma areia sem goma, tá? Para ela fixar na própria manilha, você está entendendo? É uma areia de concreto, ela não pode ter goma, que se ela for com goma, ela não dá a vibração normal, o correto que é para ser. Nós queremos agradecer o David, né, que doou essa areia para nós, vai continuar nos ajudando. Para o município é a melhor coisa, cada um dá a sua parte, a sua contrapartida, né? Eu mesmo faço parte do Conselho de Segurança, né? Tem trabalhado a prol do meu município, e cada um que chega e coloca um tijolinho na minha cidade, eu bato palma para ele. Depois da jornada de trabalho, reeducandos recolhem as ferramentas de trabalho e retornam à sua outra rotina na cadeia pública, de onde eles esperam sair diferentes de como entraram. Essa oportunidade de trabalho é a chance dada a eles para retornar de forma digna à sociedade.